Fala galera do YouTube, cês de boa? Eu tô de boa galera, então bora aqui pros eventos E agora é contra Manchester City, não sei quem, Sérgio Argueiro, não sei quem é esse, Daniel Smith Fernandes Os goleiros são parecidos com os nomes, mas não é o mesmo goleiro, e o Davidson é muito melhor que o meu né galera O meu é 65, o Davidson é 51 E bora pegar essa bolinha, porque sim ó, porque a gente tacou, mas a gente tá sem o que pelo Ronaldo Isso aí galera, tá complicado pra gente O goleiro já pegou aqui, e galera do céu, tá difícil Calma aí, deixa eu ver aqui Cadê o... Ok Fala que tá aqui E o que ele tá ali Os dois tá nele, é um arzadão Vamos colocar Vamos trocar aqui ó Agora eu quero ver se o time não vai pra frente Tá louco? Eu te vi, eu não pego a bola não Rapidão aqui ó, só pra dar um... só pra tirar essa bola e jogar pra fora Não precisa ir mandar onde chegaram os bichos O que é, eu quero ver Uh, que hora? Daniel Silva Lânguinha Tem a ser maldita E o que é? o que é a fecha e eu eu fiz o mais copo esse nome e hoje não tem aula pra mim por isso os vídeos vão estar sendo certinho dois vídeos pega esse bolo pega não chuta golaço galera que golaço galera com um belo judeu bíblico bíblico passa o Cristiano passa o Cristiano passa o Cristiano James Rodrigues James Rodrigues não conseguiu levar a bola perdeu pegou a bola James Rodrigues vai pro gol e o caboclo e o caboclo entra na frente mas vamos deixar ele fazer o gol chega James Rodrigues de novo pegou a bola vai tentar fazer o cruzamento cruzou e de novo na frente do James Rodrigues James Rodrigues não vai bater essa porque não é a aula dele que bosta que bosta vou parar vou parar vamos parar isso o intervalo então bora ó aqui vai tocar lá pro James Rodrigues ó James Rodrigues vai levar a bola cortou aqui cruzou pra frente não, vou cruzar pra trás né pelo amor de Deus Cristiano Ronaldo armou pegou e bateu um chute meio errado mas tá de boa vamos tentar fazer um tiro livre tentar um tiro livrezinho aqui assim ó o Falc tirou só uma partida só sem eles eu acho o James Rodrigues vai bater agora hein o que isso o que isso dois calma aí calma aí que vai ficar no chão ainda ó ai caralho eu janei o chão se lascou saiu todo mancando mando de um goleirão decender um goleirão que toque little tartou já ia mandar o carrinho aqui assim ó manda por cima pro Falc o Falc já pegou vou dar uma olhe aqui opa opa deixamos muitos no chão deixamos muitos vamos lá como aí um ah não mostrou tudo não vamos tirar eles semelhante o que aconteceu com esse cara aqui Ah, ele não pode mais agarrar, não. Por... O que tem lá? Oi! E a frente? Hum, esse cara aqui não tá de novo? O que é isso? Ah, não foi. O que tem que fazer assim? Troque isso. Pronto. Agora eu vou lá embaixo. Pelo menos que o temorado não vai tá... tá pagando mais pra não cansar, né? O que que tá fazendo aí, meu fi? De que é só mais um gol? Hum, que dá um carrinho. Só mais um. Galera, espero que vocês tenham gostado... Têm gostado desses vídeos. Que são... Eles tem um gostinho de... Eventos. Torneio, né? Torneio. E essa parte 4 dos eventos... E vai que tem esse poteiro. O que que você fez? Oi só, o próximo é Liverpool. Um time muito forte. Então, valeu. Falou. E é nóis, galera.